Bom dia, Patrônio. Bom dia, minha filha. Graças a Deus, tudo bem. Meus queridos irmãos e irmãs, para mim é um prazer estar de volta para conversar um pouquinho com vocês neste nosso querido espaço Sinal de Deus. Hoje eu gostaria de trazer aquilo que São Lucas já nos narra no Evangelho de hoje. Bem cedinho já tomei a palavra de Deus para que ela oriente a minha vida durante este dia. Lá São Lucas nos diz que um certo dia Jesus subiu a montanha e passou a noite inteira em oração. Tudo faz levar a pensar que Jesus subiu de tardezinha e passou a noite inteira em oração. Quando Ele volta pela manhã é que Ele escolhe os Seus doze apóstolos. Podemos nos perguntar, Jesus Cristo que é Deus e Senhor, Ele encontrava necessidade para rezar, para ficar sozinho com o Pai, para conversar com Deus Pai. Só depois desta conversa, deste silêncio amoroso diante de Deus, Ele tomava a iniciativa, como no caso, escolher os doze apóstolos. E nós? Será que nós estamos encontrando tempo, motivo, razões para este tempo de oração? Amados irmãos e irmãs, a oração é o oxigênio da nossa alma, é a fortaleza da nossa vida. Se nós não encontramos tempo para oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É através da oração que eu me coloco diante de Deus, para conversar com Deus. E eu falo conversar. Não estou aqui tratando daquela oração forte que a gente escuta por aí, daquelas correntes de orações, daquelas orações pré-fabricadas. Eu estou falando daquela oração quando eu derramo a minha alma diante de Deus. Oração que, sobretudo, é silenciar. para escutar o que Deus tem a me dizer. Às vezes nós entramos em crise porque não conseguimos falar tanto na oração, mas nem precisamos. Deus já sabe das minhas carências antes que eu a diga. O que nós precisamos é silenciar para escutar o que Deus tem a me dizer. E eu tenho certeza se nós nos educarmos para a oração, se escutarmos a voz de Deus, se silenciarmos para que Ele tome conta de nós, nós podemos caminhar com serenidade neste projeto de realização humana e divina de cada um de nós. Rezemos, portanto, uns pelos outros. rezem por mim e eu também prometo que nas minhas orações rezarei por vocês para que Deus seja tudo em nós. Muito obrigado pela sua companhia. Terça-feira estaremos de volta quando mais uma vez faremos juntos sinal de Deus. Até lá, se o Senhor da vida nos permitir. tchau,